Olá, seja bem-vindo a este vídeo, aqui é Marcelino Araújo, hoje é dia 21 do 1 de 2017, são agora 16 horas e 48 minutos, esta aqui é a leitura bíblica diária de hoje, hoje vou ler os salmos 114, 115, 116, seja bem-vindo! O Espírito O Espírito O Espírito Tem, mas não andam Nem som algum sai da sua garganta A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam Israel, confia no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo Ele é o seu auxílio e o seu escudo Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e o seu escudo O Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes O Senhor, Deus é o Senhor que vem ao Senhor, o Senhor, amém do mundo é e o seu auxílio e o seu Yarão, abençoará os que temem ao céu e o seu escudo. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica Porque inclinou a mim os seus ouvidos, portanto, o invocarei enquanto viver Os cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim Encontrei aperto e tristeza Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia O Senhor guarda os simples, faz abatido, mas Ele, fui abatido, mas Ele me livrou Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem Porque tu livraste a minha alma da morte Os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes Cri, por isso falei Estive muito aflito Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo Preciosa é a vista do Senhor e a morte dos seus santos Ó Senhor, deveras sou teu servo, sou teu servo Filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o meu povo Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti Ó Jerusalém, louvai ao Senhor Bem, fim daqui a leitura bíblica diária de hoje Obrigado você que acompanhou, Deus abençoe Volte sempre, volte sempre, curta, comente Compartilhe este vídeo nas redes sociais Um forte abraço, fiquem na paz E até a próxima leitura bíblica diária Tchau